Canal Tsuyuri é uma caçadora extremamente habilidosa e que rapidamente se destacou após a sua seleção final, se tornando a Tsugoku da Hashira do inseto Shinobu Kochu. Do outro lado, temos Kanai Kochu, a ex-Hashira da Flor, uma caçadora extremamente habilidosa que conseguiu informações importantes para a guerra no final da obra. As duas caçadoras são as principais usuárias da respiração da Flor mostradas em Demon Slayer. Nesse vídeo de hoje, iremos ver mais sobre essa respiração, sua origem, suas principais usuárias e todas suas formas. Mas antes de tudo isso, me segue em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, também entrando lá no meu servidor Discord. Assim, você vai poder conversar comigo de maneira mais próxima e receber informações sobre o mundo dos animes. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, eu vou deixar aqui na descrição os links com os melhores preços e você também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. Agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A Respiração da Flor é uma respiração que foi criada por uma ex-Hashira, chamada Vitória. Essa Hashira também foi a responsável pelo plantio da cerejeira que Tanjiro e Canal observavam juntos ao final da obra. A Respiração da Flor é uma respiração, de certa forma, meio antiga, criada como derivação da respiração da água, se tornando também uma respiração, de certa forma, tradicional, sendo representada da melhor forma, com as nomeações de Vitória e Kanai Koji como Hashiras da Flor. Essa respiração usa muitos movimentos delicados e suaves, se aproveitando saltos e giros para impulsionar a força e da flexibilidade da usuária. Em resumo, as usuárias da respiração da flor usam o próprio corpo para potencializar seus golpes. Tradicionalmente, as usuárias dessa respiração se utilizam de Nichirins com padrões normais, sem nenhum tipo de alteração ou adaptação para o combate. Em geral, essa respiração é bem misteriosa, não sabemos exatamente quando ela foi criada, e nem vimos outra pessoa além de Kanau, usando ela na prática durante a obra inteira. A Respiração da Flor, como dito anteriormente, possuiu três usuárias, sendo Vitória a criadora da respiração, Kanai Koji e Kanau Tsuyuri. Sobre a Vitória, não sabemos nada sobre ela, além de que ela criou essa respiração através da respiração da água, e que ela plantou a cerejeira que marcou o fim da obra de Demon Slayer. Já em relação a Kanai Koji, temos um pouco mais de informação. Ela foi uma Hashira, que viveu um tempo antes do período que se passa a obra, sendo a irmã mais velha de Shinobu Koji, a atual Hashira do inseto. Kanai e Shinobu foram salvas por Gyomei e Medjima, quando ainda eram bem pequenas. Como filhas de farmacêuticos, as duas meninas, demonstraram conhecimento médico e químico gigantesco, isso conforme as cresciam mais e mais, e foram importantes para o reconhecimento de diversas coisas, sobre a fisionomia dos demônios. Kanai, como Hashira, ajudou a sua irmã com o desenvolvimento da respiração do inseto, e demonstrou a respiração da flor para Kanau Tsuyuri, que de certo modo, foi a pessoa que herdou a respiração após a morte de Kanai para Doma. Em relação a Kanau Tsuyuri, ela melhorou a sua respiração ao máximo, e graças a sua visão, entre aspas, especial, ela conseguiu melhorar em vários aspectos o uso da respiração de suas formas, e também suas principais aplicações de combate, sendo talvez, a melhor usuária da respiração, dentre as três citadas, sendo também a terceira racheira da flor conhecida da história, e também a única, que é aparentemente capaz de usar a forma final da respiração da flor. A respiração da flor é uma respiração com sete formas, porém não foi nos mostrada a primeira e a terceira forma, então vamos conhecer agora, cada uma das formas da respiração da flor conhecidas. Segunda forma, Espírito Divino Ume, a usuária faz uma série de golpes em volta do seu próprio corpo, buscando se proteger e ao mesmo tempo, ter a chance de gerar um contra-ataque. Quarta forma, Flor Vermelha, essa forma é feita pela usuária enquanto ela está gerando seu corpo, fazendo vários golpes circulares, buscando atrapalhar a percepção do seu oponente. A quinta forma, Peônia de Açuda, nove golpes consecutivos que se entrelaçam formando um grande combo. Sexta forma, Vortex Pêssego, A usuária gira seu corpo após um avanço com a tentativa de evasão, e busca usar todo o peso do seu corpo, para gerar um ataque rápido e extremamente forte. Forma final, Higan Shungan, ou Equinócio, essa é uma técnica proibida dentre os usuários dessa respiração, pois pode gerar danos irreversíveis aos olhos da usuária. Ela é uma forma que não é ofensiva, mas consiste em um aumento drástico da percepção do usuário, concentrando mais sangue nos seus olhos, e aumentando o foco e a percepção da visão, fazendo caçador até mesmo, ver a batalha em câmera lenta, melhorando assim a sua defesa e o seu ataque, isso tudo sendo marcado pelos seus olhos na cor de sangue. Isso é tudo o que sabemos sobre a respiração da flor de Demon Slayer, eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e, falou! Tchau!